A luta de boxe, que agora na categoria até 60 quilos, convidamos para comparecer ao ringue, representando o boxe da juventude, Miguel Ângelo. E o seu adversário no Corea Azul, representando a boxe nova geração, Douglas Otávio. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso?